A CIDADE NO BRASIL Existe vitória, verde e branco vai prevalecer Começa o sábado amanhecer Conquiste o dia, conquiste o dia O Deus carrega pela noite Existe vitória, verde e branco vai prevalecer Começa o sábado amanhecer E hoje, hoje o dia só nasce A cor de ouro escolheu pra você Deixei nossas mãos Dando lança, tosas, vai dentro de mão E de nosso coração E de nosso corpo viveu Que a toda esforça foi a sua salva A CIDADE NO BRASIL 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 E dizem que eu estou querendo Verde e branco mais pra você Comece o samba no amanhecer E hoje eu sou nascido A cruz é de ouro, só deu pra você Entre nossas mãos Não cansa mais pra gente pro mão E de nossos braços A cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você Para a glória da escraia A cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você E a cruz é de ouro, só deu pra você Obrigado bateria E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí